Salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal Overlimit E hoje é um dia especial Tô aqui junto com a Rua Fala, fala galerinha, como cês tão? Fala Gugu E aí rapaziada, aqui quem mostra fala é o Gugu Estamos aqui presente na banheira dele Na banheira do Gugu, rapaz! Pra fazer uma coisa muito icônica E exclusiva no canal Hoje também temos uma versão aqui especial A participação especial Dona Regina Fala aí galera Fala aí galera, aqui quem tá falando é a Mãe da Aruca E a Tia Regina, ela veio aqui porque ela viu o cachorro pro banheiro Ela falou, o que que tá acontecendo? Deixa eu enxugar esse veneno Gente, hoje a gente vai tentar dar um banho aqui no Bento Porque ele já tá enxergindo pra caramba É, só que tem um problema, mano, aqui tá tipo frio Então vai ter que dar um banho na água quente E já enxugar ele e passar o secador rapidão, tá ligado? Tem que tomar com todos os máximos cuidados Colocar algodão no ouvido pra não entrar água Porque é pequenininho também Ele é bonitinho, né? Quietinho, por isso que a gente tá aqui no banheiro Que é o único lugar que tem água quente pro Bento ter um banho digno Então fala o seguinte, você que tá assistindo o vídeo Já deixa muito like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Porque olha que coisa fofa, Bento E depois tem que comprar uma escova de dente pra ele pasta, alguma coisa Porque ô bicho bafo de bueiro, meu irmão Vou te contar A gente vai passar, antes eu colocava um sprayzinho no meu antigo cachorro Só que a gente aqui já tá com a minha mãe Porque ela já sabe mais ou menos como é que é Então a gente... Eu nunca dei banho no cachorro Vocês já deram banho? Eu nunca tive cachorro Olha, eu dava banho no tanque no cachorro Colocava no tanque, ligava a torneira, passava shampoo Tacava no chão, corria pra casa e secou Acabou Eu dava banho no tanque e deu jabuti No jabuti tomava banho, mas porra Jabuti já fica na água Mano, ele tem a água limpa, toma banho, enfim Não, tem todo um cuidado Tem que cuidar da orelhinha pra não dar otite Aí, ó, o que? Otite O que é isso? Inflamação de ouvido O que que é isso? Não vai ter bem de inflamação nenhuma, meu filho Enfim, no dia das dúvidas a gente já vai estar aqui com a minha mãe Já tá ali também com os negocinhos Ou seja... E outra coisa, eu quero que vocês vejam o quão feio esse cachorro fica Quando fica molhado É, eu nunca vi molhado O hospital vai chupar tudo, né mano? Vai Eu nunca vi Mas vamos começar Já liga o chuveiro pra esquentar na água Nada, a gente precisa primeiro, antes de ligar o chuveiro, ó Colocar algodão no ouvido Tá esquentando Não tem, não é o seu Eu pensei que era o de cachorro Tranca a porta Porque ele corre? Ué, não sei se corre na dúvida Ele é engolgado Agora ele não vai esquentar nada Ô, Betinho Isso aqui é gostoso o cheiro desse shampoo, pelo menos É o shampoo dele, o próprio dele Não, e olha como ele é estiloso Tem até o próprio lugar disso Filhotes E tá aqui ó, filhotes fofinhos Ah, Betinho Não é pra ir, Beto Beto Ah, já saiu Já saiu Já Deu uma sacudida e o céu foi tudo É só não deixar a água cair no ouvido dele Ah, é, é só tomar cuidado É Deixa eu colocar o botão que eu seco Ah, eu já tô vendo que alguém vai ter que fazer a merda E eu que não vou porque eu já odeio água Tomar banho Três dias sem tomar banho já Três dias sem tomar banho Três dias sem tomar banho Mentira Mentira Mano, você continua pra lá Quantos dias dá sem tomar banho? Três, hoje Tá indo pro quarto Isso é rápido Eu tô dando banho Tia Não, banho todo dia Aí ele fala Tá frio Por que todo mundo dá pra tomar banho não? Tá A banha Não vai ser um doce dando banho com o cachorro Não vai ser um doce Dá banho também Pelo tempo que eu tá olhando isso daqui Dá pra falar Caramba, o que esses caras tão fazendo? Qual é o quente que bate? Só liga Liga e vê É quentinho É quente ou quentinho? Pô, vamos ver o galá em Zete Não é Ué Não tá esquentando o franco assim não Poxa, precisa de um doce Ele é quentinho É quente Não é quente não Ah, é quente quente Não é novo Pô, vai tá quente, tá mordo. Tá ficando bom. Mãe, mano, deixa ele parar. Olha esse, mano. Lacha. F***, eu tô com essa aqui, cara. Desceu. Tá aqui, eu já tô disparado. Ó, cabelo ruim. Ó, e aí? Não entendo totalmente. Coraçãozinho tá disparado, coraçãozinho tá disparado. Pequinha, cê vai tomar dano, meu lindo. Só vai não deixar ela cair rindo do ouvido, só assim, ó. Vou te auxiliar. Eu não sei lá, não preciso queimar, tem que ir pra comprar outro. Não, não, não tá aí comprando. Ó, 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 ó o desespero, ó o desespero. Ó o desespero, calma. Ô, Lúcio, percebeu o negócio? Que? O cara que tá mais longe da água, quem é isso? Quem? O, o rapaz, é lógico. Pode desesperar, pode desesperar. Pode ser um banho meio rápido, não é, não? Ô, Betinho. Tu vai tomar um banhozinho, por causa do outro? Tá louco, não, galera, Gustavo. Bem, tia, um bando só passa, tem que tomar banho. Pionhento. Ó, cuidado com a orelhinha dele, cuidado, tá tranquilo, tá tranquilo. Abaixa a orelhinha, ó, ele, embaixo. Passa a mãozinha, já nada, velhinha, nos orelhinhos. E aí, ele tá de cor, ele tá lá, tá assim. É. Se sortar, sai correndo, tia. Ó. Tá quentinho. Nossa, não é o caminhão. Chegou a hora de sortar o shampoo? Calma, ainda tem que molhar, ó, as patas dele, tá tudo seca. Nossa, né, ele fica estranho, só lá, parece que não tem pelo. Ó, vamos fazer o seguinte, eu só vou agora, aqui. Aí, ó, tem que tomar banho, cuidado, ó, não fecha, não? Ai, boa. Tomou banho, pentinho, ó. Que bicho feio, mano. Ele fica estranho, sem coisa. Parece um rato, o laboratório. Deixa assim, ó, quer ver? Vamos ver se tá cheiroso? Assim, ó. É. Tomou banho, ficou desse cheiro, hein? Acho que vai precisar de dar um banho. Meu, ó, galera, não precisa tomar um banho, tá fedido ainda. Tá mesmo? Opa. Tá, tá feio. Como é que funciona agora? Agora você vai por aqui. Isso. Vem cá. Cadê? Põe a cabecinha. Mano, cadê o pico, rapaz do pico? Não, mas primeiro ele vai tomar um banho, né? Parece um bilu-bilu, Descubidu. Bilu-bilu! Agora essa é uma das partes mais importantes dessa raça, agora em específico. Porque eu sei que se a gente deixar um negocinho molhado, vai acumular fundo. E aí dá problema pra ele e depois ele vai se lascar. Então a gente precisa eliminar qualquer coisa. Segura aí, meu. Momento! Não! Não faz nada aqui! Banho de anos 50 anos. Não, não. Não, não. Pode passar assim. Não, não. Não, não. Pode passar assim. Não. Não. Tá tudo adentriado. Correndo, correndo! Tem um carro, moleque! Dá uma patinha aqui! Patinha. Ele conhece, ele manja. Nossa, tá tudo molhado ainda. Tá! Mano, o senhor tá dando um pente, mano. Não tem. Não tem ali, ó. Não, tá louro? Isso aí, Dino. Ah, isso aí, então. Ué! Aqui, ó. Penteinho! Nossa senhora! Mano, isso aqui vai demorar, hein? Não vai chupa, ó. Vai nada. Aqui, ó. Vai, ó. Pelação, pente, pino. Moicando o vento, rapaz, ó. Fala dele! Olha, por baixo da perna dele, tá tudo molhado ainda. Deixa. Depois do dente dele, tá aí, filha. Tá fumando água tudo. Você viu, banana? Ele tava apertado na orelhinha dele. Na orelhinha dele, depois eu limpo os banhinhos. Aí sim, hein. Dá pra ondinha. Carlinho! Nossa, sabe o pelo, hein? Olha aqui. Isso que tá molhado, você vê de longe, filho. Para pra você ver, Rabanne. Olha aqui. Isso que tá molhado, você vê de longe. Ele ficou muito piado. Tomou banho só mais pedido. É, tá tudo bem, hein? Pode secar mais. Pelo menos ele é bonzinho. Ele é, porque eu quero te limpar, gente. Molecão sererep. Aí, pai, é tipo creme hoje. Essa ainda tá molhada aqui, mano. Mano, tá molhado aí? Tudo. Uma patinha dele também, velho. Tá muito molhado, ó. Mas agora vocês estão entendendo o porquê que sempre dá banho nele de 30 a 45 dias. É. Eu falo aqui, não dá banho nele todo dia, porque os cachorros eu não conheço pra ela todo dia. É mais fácil, né, banana? Escarabelo, né? Pera aí. É. Eu nem tinha lembrado. Eu tava escutando só de um lado. Eu tava escutando só de um lado que eu tava... Eu pensei que tinha levantado sozinho. Eu tava escutando só de um lado que eu tava escutando. Não, não, não. Você não tá fazendo um negócio aqui. Não, não, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Banha mitosa! Banha mitosa de parte de cabelo. Nem mede com o cabelo, ó. Passando pente no CD pro cachorro. Nem mede. Havanha, banana, só pega o reflexo, fica de lado, banana. Havanha. Tira a parte. Não, deixa eu pentear, pentear. Vai, ó. Eu sei que é o bíblio do outro. Não? É, foi só você, hein. O quê? Aí, ó. É? Não gosta que limpou o bíblio não. Não gosta não, piohento? Coisinha bonitinha. Mas tem que limpar. Vem cá. Onde que liga aqui? Aperta. Aperta. Pronto. Pode fazer o secador aí, né, amor? Tempo. Tomado banho. Ó, tá tomado banho já, agora. Agora já pode continuar mijando, fazendo merda. O que é isso aqui? Pelinho molhado. Pelinho molhado. Já faz uns 10 minutos até ir. Não, não é, não. É sim. É sim. É sim. Percebou já. Não é não, tá molhado. Ele tá esclando. De novo, tadinho. Tá gostando. Aí, ó. Pronto. Ainda não foi, não foi, não. Não? Não? Rapaz, o Bento dá trabalho, né, meu filho? Não tem mais. Ó, ele tá doidinho pra andar já na rua. Ó lá. Deixa ele olhar no espelho, não. Bento. 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 Esse aqui, ó. Bento, ó lá, 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 lá. Aqui, ó. Aqui, Bento, ó. Você conhece esse cara? Esse é você. Esse cara sou eu. Esse é você mais velho. Tá vendo o seu irmão gêmeo? Esse é o irmão gêmeo, pai. Ah, piscadinha, né? Tá ligado. Engraçadão, né? Agora, ó, ó, agora não vai contar a parte legal do vídeo? Qual? Vai dar banho no cara aqui? Vai, né? Vai fora, eu vou sair pra fora. Eu quero meio que pelado aqui, não. Ô. Mentira. Tá molhado ainda, cara. Aonde? Mô, eu, em algum lugar que encostou no meio, tava molhadinho o ventinho. Entendeu? A maior coisinha bonitinha. Rapaziada, ó. Bentinho ainda vai ter que secar ele. Tem desodorando pro cachorro? Não sei. Talvez existe. Se a gente tiver, vamos colocar no bento. Mas agora a gente tem que deixar ele andando, que eu acho que ele já terminou de secar. O certo, certo mesmo que a gente vai fazer agora é, obviamente, terminar o vídeo e continuar secando ele mais uns 10 minutos. Ah, é. Mas, é, a gente precisa também passar no pet shop pra pegar, colocar um negocinho na boca dele. Pra cheirar bem. Porque, ah, abafo. Aí a gente vai, um negocinho lá e é nóis. E é isso, rapaziada. Deixa muito like nesse vídeo. Comenta aí seu cachorro quando vai dar banho. Se ele dá trabalho, eu fico igual o Bento ali, paradão. É, o Bento hoje foi de boa. Não sei quando crescer, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, acompanhe nossos canais também nas nossas redes sociais. Tá tudo na descrição. E é nóis, rapaziada. Um grande beijo, falou e fomos! É nóis!